Música E aí Lucas por Carras, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui diferente, o pessoal tava me pedindo bastante Pra eu poder fazer alguns pontinhos aí que eu sinto falta no Azira E sabe aí, meu amor platônico pelo Azira, ainda existe, afinal é um carro que eu tive por 4 anos Contando os dois modelos que eu tive, um 2007 e um 2009 Portanto, eu ainda com certeza teria outro Azira, pessoal, todo mundo sabe disso Mas agora eu resolvi partir pra um projeto turbo, um projeto de um carro manual Pra ver como é que é, ter o gostinho também, pessoal Às vezes você ficar na mesma por muito tempo, a vida é uma só, pessoal Você tem que descobrir de tudo aí com relação a carro A gente é GearHead e tem que descobrir de tudo com relação a carro Acho que essa seria a minha dica Se você tem oportunidade, realmente, beleza? Trabalho bastante aí, estudo bastante pra poder fazer tudo isso, beleza? Mas vamos lá Primeira coisa que eu sinto falta no Azira, pessoal Olha, não tô assim, tipo, não vou... Só antes um adendo Não tô comparando DS3 com o Azira, beleza? Só pra gente deixar claro isso daí Porque não tem nada a ver, realmente, comparar os dois carros Afinal, são dois carros totalmente diferentes, beleza? Primeiro ponto aqui Sinto muita falta desse design, galera É, design, o tamanho do carro Realmente, o Azirão aqui é um carro imponente, né? Assim, é um carro que, apesar de ter 10 anos de uso Vamos falar assim, 10, 11 anos de uso Envelheceu muito bem E, realmente, até hoje, no mercado é bem chamativo Se você for ver um na rua, você vê, né? Que ele tem presença É um carro bonito E, realmente, assim, eu acho que um dos pontos que eu mais gosto nesse carro aqui É o farol dianteiro O farol dianteiro desse carro é muito bonito A lateral dele também, né? As curvas do carro aqui, né? O carro mais arredondado Esses frisos aqui, eu gostei bastante quando eu pintei eles de preto, né? Eu envelopei eles de preto, pra ser mais exato E as rodas também desse carro aqui Eu acho que são muito bonitas, beleza? As rodas são muito bonitas mesmo E, principalmente, também, ó Esse retrovisorzão, tal Que você aceta no retrovisor Meu, é animal Esse carro é muito bonito Agora Segundo ponto aí que eu sinto muita falta Muita falta mesmo Com relação E eu achei que, realmente, eu queimei minha língua Eu achei que eu não ia sentir falta, galera O teto solar, cara Eu acho o teto solar, realmente, aí Eu acho que eu já falei em outros vídeos Que eu não senti muita falta, né? Mas, de fato, eu senti falta, sim, galera Eu acho que é bem legal Você dar um rolê com o teto aberto Principalmente de noite, né? Quando tá de noite Acho bem massa aí Quando tá com o teto aberto e tudo mais Meu, o carro é muito bonito, né? Muito bonito mesmo Agora, outro ponto também que eu sinto muita falta no Azira, galera O acabamento do carro, beleza? Eu acho o acabamento daquele carro muito bonito Aquela cor, aquele gelo, né? Ele é um beige, né? Ele é um cor gelo dentro Com aquelas madeiras e tudo mais Um carro muito bonito, né? A gente não pode negar disso E só pra gente finalizar de fora Que eu esqueci, galera Esqueci também dos faróis Eu acho os faróis de Xenon Desse carro muito bons, tá? Agora é só fazer uma comparaçãozinha besta, tá? Por exemplo, o DS3 não tem No meu modelo não tem E eu sinto falta, beleza, galera? Sinto falta porque esse farol ilumina demais E isso com a Azira Olha, dá um bisu no vidro dele aqui, galera Dá pra vocês observarem o vidro, né? Dá pra ver nada, né? Ih, iluminava pra caramba O do DS, eu coloquei Super LED e tudo mais Ilumina bem Mas não é a mesma coisa de um projetor, né? Um Xenon original, beleza? Bem legal isso aí também Fora, né? Espaço interno, né? Voltando pro interior do carro Espaço interno do carro É muito bom Espaço interno do Azira Sensacional A saída de ar pra quem vai lá atrás Cara, toda essa relação aí Realmente é muito bacana O Azira é um carro bom demais O step desse carro também É o step roda normal, né? Aquele step temporário Aqueles faróis de LED atrás São muito bonitos E olha, realmente aí Vou até passar as imagens aqui Pra gente dar um bisu junto É até nostálgico, né? A gente ficar observando, né? Os carros lá Lanternou na traseira Que toda, meu Full LED aqui atrás, né? Na parte de freio e lanterna Aqui não era embaixo Mas, meu Muito bonito Essa saída dupla, né? De escape também De casa do lado aqui, né? Que caracteriza muito Dos V6 hoje do mercado Cara, muito bonito Esse dia aqui Eu tirei uma foto na água, né? Com esse espelhão d'água no chão aqui Muito massa Olha essa foto aqui, galera Tudo molhadão aqui Bonito demais Essa aqui também é uma foto Que eu tirei Quando eu estava Lá no Graal, né? Isso, puta Foi ano passado, né? Olha que coisa bonita, cara Tinha feito aí O máscara negra aqui Só onde tem a seta e a ré Muito bonito, né, cara? Esse carro aqui realmente É sensacional, né? Fora os mimos, né, galera? Air Dual Zone Cortina traseira Enfim Esse carro tem várias coisinhas aí Que realmente é demais Mas agora, galera O que eu sinto mais falta Agora realmente comparando, vai Realmente comparando, tá? Vou dar só essa brecha aí Pra gente comparar Beleza? Agora, o que eu mais sinto falta É o ronco do carro, galera É, é realmente O carro turbo é muito legal Bacano Quatro cilindros, né? Vamos falar dos quatro cilindros em geral É muito bacana o ronco É tudo legalzinho e tal Bonito, né? A turbina realmente traz uma sensação bacana Mas, galera O ronco do V6 Cara É sensacional O ronco do V6 É um negócio fora de série De fato, tá? Acho que Putz Meu É uma orquestra aquilo lá, né? Acho que Vocês que acompanham meus vídeos aí Vocês sabem disso Realmente é uma orquestra E Quando a gente fala também, né, pessoal Da parte de manutenção Isso aí já é sossegado também É um carro que não tem tanta tecnologia Então não tem grandes sustos Aí com relação à suspensão, beleza? Manutenção, aliás Com relação à manutenção Não tem grandes sustos, né? Isso aí de fato é bem tranquilo, né? Você traz uma tranquilidade Se você tem um carro desse Acho bem legal isso daí Outro ponto também Que eu sinto muita falta Som Infinity, galera É, o sistema de som desse Azira Que tem modelo com teto solar Xenon, né? Esse modelo mais completo Galera Faz muita falta, beleza? Você pega um carro hoje Qualquer carro, né? Sem sistema de som assinado Faz diferença Pode parecer frescura Tem carros que não tem som assinado Mas é muito bom Mas, por exemplo Tem maioria dos carros Que não tem som assinado aí Quando você anda Num carro com som assinado Você fica meio enjoado, tá? Ainda mais eu que fiquei Quatro anos de Azira Quatro anos de Azira Andando com som assinado Mano, faz muita diferença Muita diferença mesmo Esse carro tinha subiu Foi o original de fábrica Enfim Não precisava mexer em nada No som, né? Era só ligar e curtir, beleza? Bem legal mesmo Mas, assim Tem coisas também Que eu não sinto falta, galera Eu acho que é legal A gente deixar claro Beleza? Primeira coisa que eu não sinto falta Valor dos pneus Valor dos pneus desse carro Aí pra você pegar um pneu bom, tá? Pneu chinês Tem de quilo no mercado Não é que são ruins, tá? Mas digo quando é pneus bons No mínimo aí Uns 500 reais Aí pra você pegar No mínimo aí Um Pirelão P0 Daí pra cima, né? Uns 800 reais Uns Michelin Bem caro, né? Você pega, por exemplo Os pneus aí do DS3 Só com base, né? Mais ou menos Eles são mais curtos, né? São mais estreitos E isso faz a grande diferença O Azira tem pneus largos São pneus 235, tá, galera? Por isso que é tão caro assim Em perfil alto Mas, beleza É voltado pro conforto É um carro realmente Voltado pro conforto Agora Outra coisa que eu não sinto falta, galera É o consumo de combustível Realmente Esse carro bebe muito, né? Eu tô mal acostumado agora já Pra ser bem sincero O Azira aí Era coisa de sete No máximo Na cidade Com pé de moça Sem trânsito Beleza? Pezinho, né? Bailarina ali na ponta Na estrada aí Na faixa de dez Dez e meio Cara, tem muito vídeo De consumo meu Falando do Azira É só pesquisar aí Não tô inventando, né, galera? Afinal, eu fiquei quatro anos Com o carro Não tem nem como inventar, né? Eu provei de tudo já Tipo de gasolina Tipo de uso Ai, ligado, desligado Que realmente não faz diferença Nenhuma no Azira E meu Realmente Meu Demais Esse carro aí, cara Apesar do consumo, né? Vamos falar assim, né? Tô dando ponto negativo Consumo O carro te traz Um conforto, né? Uma sensação de Puta, segurança Assim, fodástica, cara Desculpa o palavreado Mas fodástica mesmo É um carro aí Que realmente Eu teria novamente Beleza? Espero, galera Que eu tenha deixado claro Aí pra vocês É um carro que eu aprecio muito Um carro que ainda Tenho muito carinho Aí pra ele É um Azirão Cara Se desse hoje Minha garagem perfeita Teria ele e o DS3 juntos, né? Só que, né? Afinal Não adianta Rasgar dinheiro por aí, né? Pessoal A gente não tá numa Uma fase global Vamos falar assim Muito boa, né? E enfim Hoje o meu projeto Tá voltado aí pro DS3 É legal até dar satisfação Pra vocês, galera Espero que vocês entendam isso A gente tem que provar De tudo dos carros aí, né? A gente que é Gearhead Gosta de carro Tem que provar de tudo O Azira foi uma fase Tá muito bacana Quem sabe a gente tem também Outro Azira Em conjunto com outro projeto No canal, beleza? Quero deixar claro isso aí pra vocês Quem sabe ele volta E volte, né? Pessoal Com outro propósito Talvez deixar ele original, né? 100% original Ou realmente aí Fazer um projeto meio maluco, né? Arrancar tudo de dentro Botar um bancão concha aí Não sei, né? Quem sabe Fazer um negócio totalmente diferente Afinal Cara Fazer coisa igual aí Realmente não rola O negócio era fazer algo diferente Com o Azira, tá? Porque senão ia ser o terceiro Azira Que ia ter Fazer a mesma coisa, né? All black Pintar roda Escapamento esportivo Então, tipo Acho que seria um projeto interessante Imagina Fazer um projetão pra arrancada Tentar aliviar o máximo de coisa possível Será que o Azira ia se sair bem? Tentar bolar aí um remap Aquele cara que fez o remap do meu Etis Lá que desenvolveu Tentar desenvolver algo pra etanol Pra Azira Fazer um Azira forte Um Azira legal aí Pra tentar andar Bom São projetos futuros aí Que eu conto com a ajuda de vocês Inclusive pra isso, beleza? Com o seu vídeo Com o seu like Acho que a gente Tá trazendo bastante conteúdo interessante Pra vocês Espero que vocês entendam isso, né? Meu Que vocês tiverem de dúvida Do Azira ainda Cara Eu sei muita coisa sobre Azira Galera Muita coisa Deixa no comentário Eu não esqueci as coisas do Azira Beleza? Ainda tem bastante coisa Tanto que eu tenho um Cara Vocês podem ver até Que o meu adesivo aqui Do canal, né? É um adesivo antigo Inclusive eu achei Achei vários adesivos antigos Uma cartela de adesivo antigo Do canal Que é o Azira, né? Pra vocês que não sabem Isso aqui é o desenho do Azira Tô bolando um adesivo novo também Vou tentar arranjar um jeito Que nem eu falei pra vocês Distribuir esses adesivos aí A gente vai arranjar um jeito legal Vai ter encontro aí De São Paulo Dos carros aí Da galera que curte o canal Enfim, galera Tem muita coisa boa por vir Acho que realmente É só passar essa crise toda Que tá passando aí o mundo De não poder se encontrar Com as pessoas, né? Quem diria Que a gente ia passar Por um negócio desse, né? Bizarro Mas É isso, galera Eu queria trazer um pouquinho mais Aí pra vocês Dessa saudade que eu tenho Do Azira De alguns pontos Outros que eu não tenho também, né? Que não falei São alguns pontos que eu não tenho Só pra gente finalizar Que eu esqueci, ó Esqueci de um ponto, galera Também, ó Que maravilha Galera, o tamanho desse carro, né? Pra estacionar, cara É um sofrimento, tá? Vou ser bem sincero Estacionar E o sistema de freio desse carro também Que eu acho muito ruim, beleza, galera? Tava esquecendo já Desses dois pontinhos De resto é só alegria, né? Tudo que eu falei Espaço interno, acabamento Design do carro Que eu acho fabuloso, né? Design é sempre gosto, tá? Só pra deixar claro Mas, realmente, o Azira aí Eu acho que é um carro Que envelheceu muito bem É... Igual, assim, por exemplo Um DS3 que envelheceu Tá envelhecendo muito bem, né? Um carro aí de... Oito anos Oito anos, mais ou menos É... Tá envelhecendo super bem E eu acredito que, né? Putz Eu ainda vou ter o Azira, galera Eu ainda vou ter o Azira Escreve aí que eu tô falando Nem que seja que nem eu falei Junto com outro carro Eu vou ter o Azira aí Pra gente poder fazer Outro projeto diferente, tá? Diferente mesmo Não seja um prata Só que eu queria ter da geração antiga, galera Eu tava pensando esses dias Tinha até falado, né? Pô, acho que eu vou ter um da geração nova Mas eu acho que, realmente O que marcou o meu canal Foi a geração antiga É um carro mais acessível Pras pessoas É um carro que O pessoal tem mais procura Então, eu acho que Pra gente explorar esse carro E passar pra vocês É... Acho que vai ser o melhor Esse dessa geração Vai ser o melhor Pra passar pra vocês Fora que esse Azira ainda mais Beleza, galera? Fechou? Obrigado aí novamente Pela sua audiência Por tudo Não se esqueça das nossas lives aí Segunda, quarta e sexta Às nove horas da noite Beleza? Tá sendo sempre muito bacana Beleza, galera? Até o próximo vídeo Valeu Tchau